Salve, rapaziada! Começando aqui pra vocês mais um vídeozão, mano. É o seguinte, no vídeo de hoje, rapaziada, vim trazer pra vocês mais um vídeo falando coisas da MT, que coisas que, mano, poucas pessoas sabem. E, mano, prestem bastante atenção. E por que eu tô fazendo esse vídeo? Por que, mano? Aconteceu o fato de uma pessoa querer andar na MT-09, da minha. E, mano, por incrível que pareça, o cara ficou com raiva de mim, mas eu vou explicar pra vocês o porquê. Vem comigo. Bom, rapaziada, é o seguinte, pra você que tá chegando novo e não me conhece, eu sou o Daniel da Ront, um dos caras mais conhecidos sobre Ront aí no YouTube. Geral me pede dicas sobre a Ront, porém eu não tô com a Ront mais, tá? Eu fiquei cinco anos com a minha Ront aí, conheço ela como uma palma da minha mão, sei todos os problemas crônicos que uma Ront dá e sei solucionar o problema dela. Ah, mas você é mecânico? Não. Mas até mecânico já me elogiou pelas manutenções que eu vou fazer na minha Ront, rapaziada. Porque realmente eu conheço tudo sobre o Roletão, fechou? Então, assim, hoje eu também quero ser, né, um cara aí que der referência aí sobre a MT-09. E, rapaziada, nesses um ano e meio, né, eu já tô com a MT-09 aqui, eu tenho que falar a verdade pra vocês sobre essa moto aqui. Mano, é o seguinte, esse dia, um amigo meu, entre aspas, colega, né, não vou falar que é amigo não, porque a amiga a gente tem poucos, mas é um colega, assim, bem próximo, pediu pra andar nela e, mano, por incrível que pareça, eu não deixei, mano. Não foi igual quando eu tava com a Ront, rapaziada. Quando eu tava com a Ront, eu deixava todo mundo andar suave, tinha carteira, tinha experiência com a outra moto, eu deixava. Mas nessa aqui, o buraco é mais embaixo. Por que que eu vou falar pra vocês isso aqui? Rapaziada, pra você que tá chegando novo e não conhece, essa moto aqui é uma MT-09, tá? Muita gente confunde, tá, os enzos aí de internet que não conhecem sobre moto, confunde a MT-09 2015 a 2018 com a MT-07 pelo fato que o bloco do farol é bem parecido, mas tem diferença, rapaziada. A MT-07, o painel dela é no meio, da 09 já é mais na lateral. E a MT-09, ela é 3 cilindros, beleza? Ela faz um barulho aí dos 4 cilindros bem parecido, mas bem parecido mesmo. Vou pôr aí pra vocês em porcentagem. Mano, a MT-09, ela faz o ronco dos 4 cilindros em 95%. Só quem já ouviu pessoalmente sabe o que que eu tô falando. E por que que eu tô falando isso, mano? Porque todo mundo que me paga pergunta se essa moto é 4 cilindros. E vamos lá, por que que eu não deixo qualquer pessoa andar nessa moto aqui, rapaziada? Primeiro, a MT-09, pode pesquisar, rapaziada, eu não tô inventando. Eu tô falando desse modelo da minha aqui, tá? Da 2015 a 2018, dessa frente aqui. Das 2020 em diante, que tem a frente aqui totalmente diferente. Já não sei porquê, eu não fiquei com ela certinho pra poder falar, mas mesmo assim ainda eu achava perigosa, eu vou falar pra vocês o porquê. Primeiro, aqui é onde tá esse negócio em preto aqui, ó. Seria o controle de tração dessa moto, que a minha não tem, a minha é 2015. A 2020 já tem. Tem um botãozinho aqui que você mexe no controle de tração da MT-09. E rapaziada, vou falar bem a real pra vocês aqui, mano. Do fundo do meu coração. A MT-09, rapaziada, pra mim, de todas as motos que eu já andei, é a moto mais perigosa que tem, rapaziada. Essa moto aqui, rapaziada, pra vocês terem noção. Ela empina de terceira, mano, metendo a mão no acelerador. Acelerou aqui, a moto sai levantando. Isso aqui, mano, ó, é a moto que tem mais torque. Não é à toa que o nome dela, não é a moto que tem mais torque, né? Mas é a moto, assim, das Naked, né? É a que mais entrega torque, mano. É uma moto que tem um desempenho, assim, absurdo. Ela vem, né, especificando, falando que ela tem 118 cavalos. Só que, mano, na moral, 115, 118, varia. Só que, mano, pareça que essa moto tem muito mais. Só pra vocês terem noção, uma CB1000 da Honda, do modelo anterior, tá? Não é essa CB1000 Café Race, não. Não aguenta a MT-09, tá? Mano, o torque que essa moto tem é absurdo. Tanto que, ó, pra vocês terem noção, essa moto, ela tem mapa de pilotagem, tá? Ela tem três mapas. Mapa A, mapa B e mapa standard. Eu sei que eu falo isso aqui em todo vídeo, mas é pra vocês entenderem. Ela tem modos de pilotagem, mano. E, mano, na moral, essa moto, ela chega a ser perigosa também. Por quê? Tem que fazer um acerto na suspensão, tanto dianteira, tanta traseira, mano. Tem que levar um cara que entende, um cara que sabe mexer e colocar a preparação da suspensão dela pra pista, pra você andar na rua. Porque essa moto aqui, ó, até na suspensão dela é perigosa. Mano, é uma moto forte. É uma moto que não te traz muita confiança na entrada de curva, tá? Isso aqui eu posso falar pra vocês com total certeza, tá? Mas de ciclística em si, tipo assim, a posição de pilotagem ali é uma moto muito perfeita. É uma moto, assim, muito confortável. Mano, é uma moto que não te cansa. Porém, é o que eu tô falando com vocês aqui, rapaziada. Não é qualquer pessoa que chega e pilota essa moto aqui. Por isso que todo mundo fala que a MT-09 é a nova RD, mano. As novas RD-350. Porque, mano, se essa moto não tivesse dois freadiscos, eu vou falar com vocês quem é o cara pra poder pagar essa moto aqui. Essa moto anda demais, rapaziada. Vocês não têm noção. Então, assim, não me levem a mal, velho. Vocês aí que é meu amigo. Ah, Daniel, me presta sua moto, deixa eu dar uma volta. Mano, se não for um cara assim, rapaziada, na humildade. Se não for um cara que tem pelo menos uns 15 mil na conta parado lá. Pediu pra andar nela, eu não deixo, mano. Não adianta. Por quê? Mano, vocês não têm noção, rapaziada. Essa moto, bom, só quem já andou vai falar que vai concordar comigo aqui. Vai comentar aqui abaixo, ó. É um canhão, rapaziada. É um canhão. Vocês não têm noção do que eu tô falando. Muita gente vê quando eu tô fazendo motovlog, que inclusive eu já vou voltar. Vê que ela fica com essa luzinha acesa aqui. Isso aqui não é da injeção, não, beleza? Isso aqui, ó, é o ABS. Eu desativei. Por quê? Agora vocês vão me chamar de doido, né? Pô, Daniel, essa moto é tão perigosa, por que você anda com a ABS desativada? Rapaziada, é costume, tá ligado? Eu fiquei cinco anos com a Honda e minha Honda não tinha ABS. Então, assim, rapaziada, vocês me desculpem até uma palavra aí, mas, mano, na moral, essa moto aqui é um canhão. Então, assim, se você nunca andou nenhuma, mano, pega pelo menos uma experiência pra você andar nenhuma. Tipo assim, umas 600, tá? Não tô querendo desmerecer você aí que tá andando CG ou quer já pular num foguete desse aqui, que muita gente me chama lá no meu Instagram. Pô, Daniel, você me incentivou que ia comprar um MT, mano, uma moto que tem tecnologia. Perdi meu olho aí de visão pra poder ficar vendo umas 600, mano, e vou falar a real com vocês, rapaziada. Não vai nessa moto aqui, se você tá na 160 e já quer pular nessa aqui, não faz isso não, mano. Vai por mim, não faz isso. Vocês vão se arrepender, mano. Tô falando na moral mesmo. Teve gente aí, ó, que comprou essa moto e não ficou por três, quatro meses pra ela já vender. Mano, não aguentou. Eu, sinceramente, vou falar a real com vocês aqui. Se vocês entrarem na OLX agora, vocês vão ver que a minha tá anunciada, mano. Porque, mano, na moral, eu não consegui acostumar com a moto. Aí vocês vão falar assim, mas é lógico, você não vai acostumar com a moto mesmo, não. Você quase nem anda na moto. E verdade, mano, eu não ando nem ao direito, rapaziada. Por quê? Como vocês estão vendo, ó, recentemente eu mudei, tá ligado? Tô dando um foco primeiro aqui na mudança. Pode ver que eu nem posto um vídeo direito aí no YouTube, mas a partir dessa aqui eu vou começar a voltar. Fechou? E, mano, quer andar nessa moto aqui, mano, vou falar a real com vocês. É isso aí. Tem que ter pelo menos uns 15 mil. Ainda mais a minha que tá remapeada. A minha tem uns bagulho doido aqui, ó. Vocês podem ver que eu já montei a descarga original dela ali. Pra não fazer a vistoria da mudança de corpo. Pra você que não sabe, eu enrolei e tô enrolando até hoje pra fazer a vistoria. Já tá pago lá com o meu despachante. Ela é roxa no documento. Só que eu pintei desse vermelho aí, né? Eu pintei não, né? Eu já mal pintou. E pra vocês verem, ó. Tá vendo? Taca a descarga original. Prontinha pra fazer a vistoria. A única coisa que eu tenho que fazer agora é colocar a rabeta original e levar e marcha, mano. Aí os motovlog já voltam. Mas, por enquanto, né? A minha condição financeira tá um pouco baixa. Por quê? Eu tô dando foco nisso aqui, rapaziada. Tô comprando algumas coisas aqui pra casa, né? Vou comprar uma geladeira, vou comprar a máquina. Então, assim, eu vou fazer a vistoria o mais rápido possível aí. Já voltei a marcar com o despachante sem erro pros motovlogs voltarem, beleza? Tá tendo muita venta aqui em BH e eu não tô indo, mano. Podem ver, ó. A descarga tá ali no campo, ali no meio da bagunça ali, ó. Eu tirei e coloquei ali. Mas, enfim, rapaziada. Esse vídeo aqui só foi pra esclarecer pra vocês isso aqui, ó. Perde um amigo, mas não perde seu sonho e nem o seu amigo. Fica com os dois aí. Ele vai ficar com raiva? Vai? Ele vai ficar um pouquinho bolado ali no momento porque você não vai deixar ele andar na moto. Mas é seu amigo, mano. Você tá preservando a vida dele. E tá preservando seu sonho e também tá aí, ó. Bonitinho, intacto. Tá ligado? Pra vocês terem noção, quando eu peguei a MT-09, eu fiquei papo de 3, 4 meses acostumando com essa moto e ainda não consegui acostumar, mano. Tipo assim, eu peguei alguns macetes dela já. Mas, assim, na moral mesmo. Se você até conhece um cara aqui em BH que mexe com preparação de suspensão, me indica, mano. Que eu vou ter que levar a minha. Que essa moto aqui, ó, fica assim, rapaziada. Quando você vai entrar na curva. Não é uma moto que passa confiança pra entrar na curva. Pobre aí, os caras que entram em curva já falaram em vídeo. No caso aí, o Baraka. O Baraka mesmo já falou no vídeo dele que ele levou a dele pra poder preparar, mano. A suspensão tanto dianteira, tanto traseira. Pra ficar perfeita. Diz que a moto melhora assim, da água pro vinho, tá ligado? E eu tenho que levar a minha pra poder fazer isso aí, rapaziada. Porque, na moral, não passa confiança. Então, rapaziada, o vídeo foi esse aí. É só pra poder falar pra vocês que eu prefiro perder meu amigo do que perder meu sonho e perder meu amigo. Pode ficar com raiva. Então, igual eu tava falando com vocês aí, ó. Pode ficar com raiva em mim. Não tem problema. Não tem problema. Mas não vai andar nela. Fechou? A não ser que você tenha uma experiência. Ou se você não tem experiência, tem pelo menos 15 mil na conta aí. Pra poder ter confiança de deixar você andar. Porque se cair, você tem que ter pelo menos um dinheiro pra poder arrumar ela. Fechou? Mas, assim, é bem material. Eu não me apego. Porém, essa aqui eu tenho que tomar umas cautelas. Fechou, rapaziada? Moto tá zero, rapaziada. É impecável. Aguardem. Eu só tô organizando algumas coisas primeiro. Já vou voltar com os motovlog pra vocês aí. Fechou? Vou voltar com o finalzinho do projeto, né? Que é colocar a frente das mais novas. Só isso que tá faltando nela. E o Stunt Race. Mais nada. O resto da moto é completa. Ela tem o Two Step, Quick Shift, Armoop. Mano, tem tudo, mano. Essa moto é a mais completa daqui de BH. Com relação a performance e SU, a minha é a mais completa, mano. Não sei se é só de BH, mas eu acho que a minha é até do Brasil, a mais completa. Mano, depois que eu solto o vídeo dessa moto aqui, geral, me chama do Instagram, mano. Fala, o que é isso? É, que moto é essa? Como é que você fez? Não sei o quê. Me envia o link do Digital Braille. Eu não uso o Digital Braille, não. Esse aqui é Pitline, ó. E é o Armoop, tá ligado? Essa chavinha aqui, ó. Muita gente acha que é, mas não é. Eu já até mostrei no vídeo aí. Pode folhear no meu canal aí que vocês vão ver o vídeo. Mas, enfim. O vídeo foi esse. Espero que vocês gostou. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E aguarde, rapaziada. Que os próximos conteúdos que tá vindo é pancada. É nóis. Valeu. Fui. Tchau.